Bora pessoal, continuando aí essa semana do surdo natal, né, vamos aproveitar essa semaninha que é o início dos trabalhos para que ano que vem, quando a pandemia passar, esteja tudo pronto, vamos embora para mais um dia, vamos lá meu amigo, não está quente a molestia não viu, meu irmão, pense no calor arretado velho, é rapaz, não deu outro, vamos ter que comer no mar, é isso aí, vamos ver a praia, desestressar um pouquinho, desafilar um pouquinho, vamos embora o hipoponta muda a praia, você hoje está assistindo o hipoponta muda a praia, na nadação já mudou, mas não migrou, é comigo mesmo, principalmente no sol que está aí a nossa caminhada ecológica, depois do almoço a gente resolveu vir caminhando, né, foi uma boa ideia, bom, foi uma excelente ideia, para poder baixar aqui, aí já pila o cocô, o cocô fica certo e sai, olha, a gente está aqui ó, a gente está aqui ó, um momento relax, na beira de arpeixinho, esse bolo ali ó, uau, e bora do undergroove, porque o dia de ensaio é muito cansado, termina, 4 horas de ensaio é muito tempo, aí cansa, saca, mas vamos lá, a galera já está com fome, vamos lá, 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 vamos lá É isso aí galera, finalizando mais um dia de trabalho com essa tia, como é que é mais?